Boa tarde, moradores do prédio. Cheguei aqui agora, a situação que está totalmente cheio. As atualizações em vídeo para os moradores têm sido parte da rotina do síndico deste prédio no bairro Praia de Belas. Outra coisa, o nosso ralo aqui, você pode ver que está transbordando mais ainda do que estava de manhã. Os problemas começaram com a enchente de maio. A parte terra do prédio ainda está com uma lâmina de água. É o resultado das chuvas das últimas semanas e de um sistema de escoamento que não dá conta. Essas bombas aqui estão fazendo parte do nosso dia a dia aqui. Se nós tirar essas bombas daqui, enche todo o nosso ralo de entrada e pode bater nos relógios ali. O risco que a gente corre todos os dias, a preocupação de que a água não suba, para a gente poder ter um controle, para não poder ter que sair do prédio novamente, que passamos um mês e meio fora de casa, já com a inundação que nós tivemos agora em maio. Só que agora, essa chuva que teve agora, a água não está escoando. As garagens não podem ser utilizadas há quase dois meses. No lugar dos veículos estão mangueiras e bombas, que trabalham ininterruptamente para puxar a água. Em maio, esse ponto aqui ficou tomado pela água. Mas hoje, dois meses depois, os moradores desceram a escada e ainda tinha muita água nesse ponto, que só foi retirada graças às bombas. Mas, por aqui, a gente consegue ver que ainda tem pontos de alagamento que ficam bem em frente aos apartamentos, que, nesse momento, estão evacuados. Ninguém mais consegue morar nesses dois espaços. O que está nos faltando aqui é uma limpeza na rua, em toda a região aqui, que está faltando essa limpeza fluvial para essa água poder sair do nosso prédio. Em nota, o DEMAI informou que a rua Rita Lobato, onde fica o prédio, está localizada em uma das partes mais baixas do bairro Praia de Belas, onde o esgoto fluvial normalmente escoa por gravidade até o dilúvio. Entretanto, em razão da elevação do nível do arroio, há dificuldades de drenar essa região. Ainda, segundo o DEMAI, a limpeza por hidrojateamento e sucção nas redes de esgoto é permanente, e que a força-tarefa será mantida até o esgotamento da demanda.